Em prestigiada a sessão solene, a Câmara Municipal de Campinas concedeu o diploma de mérito jurídico Elvino Silva Filho, dada a entidades ligadas à área jurídica, membros do Poder Judiciário, do Ministério Público e advogados que tenham se destacado pelos relevantes serviços prestados à sociedade, como Antônio Carlos Barbosa Filho, mais conhecido por Toninho, formado na Faculdade de Direito na PUC e fundador da Organização Imobiliária Pelegrini, empresa que há anos atua no mercado de imóveis do município. Em 15 de janeiro de 1975, menos de um mês de formado, com diploma de advogado, a cara e a coragem, sem dinheiro, abrimos eu e o irmão de Maria Alva, Oswaldo Pelegrini Júnior, nossa empresa imobiliária, em uma pequena sala no centro de Campinas, de aproximadamente 40 metros, que nem banheiro tinha. E hoje, passados 50 anos, esta mesma imobiliária é uma empresa largamente conhecida na cidade. Além de contribuir para o progresso imobiliário da cidade, Toninho atualmente também faz parte do Conselho de Administração da Sanasa, colaborando para o saneamento básico da cidade. E aos meus amigos que vieram prestigiar-me aqui, a minha família, a minha querida esposa Maria Alva, muito obrigado a todos.